Cenas de imprudência captadas todos os dias pelas câmeras de monitoramento. E como a moto é um veículo que ele é mais vulnerável com o automóvel, então esta situação se agrava mais. Uma rotina marcada pela rapidez e o risco constante de acidentes. E quando eu olhei para cima, eu vi no carro, eu puxei fora, só deu tempo de tirar a moto fora, bateu só canela. O trabalho dos motoboys. Muita pressa mesmo, muita correria, né? O carro é enviado, pelo trânsito, pelo valor da gasolina, né? Como evitar possíveis tragédias sobre duas rodas no trânsito pesado das cidades? E é o que você vai ver no TVE Repórter, quinta, 10h30 da noite.